E hoje nós estamos aqui na propriedade do seu João Amantino, em Passo Fundo, para falar um pouco sobre uma tecnologia chamada trigo de duplo propósito. A gente está numa área que foi implantada no dia 12 de abril, com a cultivar de trigo BRS Pastoreio. Essa é uma cultivar extremamente interessante para ser utilizada na alimentação animal, porque ela se presta para múltiplos propósitos. Nessa área, o seu João Amantino, com um custo de aproximadamente R$ 900 por hectare, ele já fez dois pastejos, somando aí no primeiro e no segundo aproximadamente 3 mil quilos de matéria seca. O que, com o custo do leite atual, o valor que ele tem vendido, isso aí está na rentabilidade bruta aproximada de R$ 9 mil por hectare. Um fato muito interessante desse tipo de tecnologia é a conversão em leite. Ele dá aí aproximadamente 2 litros a mais do que uma aveia preta e um azevém, por exemplo. Pelo fato de, primeiro, ter uma matéria seca maior do que esses materiais, e também pelo fato de ter uma excelente palatabilidade. Se vocês perceberem, a cana dele é doce. Os animais preferem um trigo desse em relação à aveia preta e o azevém. O início foi um desafio do pessoal da Embrapa, que estiveram aqui, queriam experimentar, experimentar, experimentar. Eu, até então, achava a semente meia cara demais, mas resolvi enfrentar o desafio, porque tem uma coisa que me chama atenção. Eu já consegui produção aqui por hectare com 10 quilos de silagem e 8 quilos de grão em quatro meses de 24.900 litros de leite, em 0,9 hectare. O sonho é chegar a 50, entre 50 e 70 mil litros por hectare de leite com vacas em pastoreio suplementadas. A partir de agora, o seu amantino vai conduzir essa área para um ponto de silagem de planta inteira. Chama atenção que em nenhum momento na cultura ele utilizou nem inseticida, nem fungicida, e as plantas apresentam uma excelente sanidade foliar. Um fato que vem da genética, mas também um benefício com esse pastejo. É uma área que a Embrapa está acompanhando junto com a Emater, parceiro de longa data, pensando em tecnologias para alimentação animal, com excelente custo-benefício, e que a gente vai retornar aqui no ponto de silagem para mostrar para vocês o custo final e a rentabilidade que o seu amantino vai obter com essa tecnologia. Nós estamos, então, conversando da utilização do trigo duplo propósito na atividade leiteira. E um dos interesses que se tem na utilização desse material dentro dos nossos sistemas de produção é a possibilidade de utilização das áreas de inverno para a produção de alimentos para o período de escassez. E como esse trigo foi semeado do cedo e ele permitiu dois pastoreios, ele ainda nos permite pensarmos em utilizar ele em mais três frentes, de acordo com o que o produtor tem no seu dia a dia. Podemos pensar na pastagem, como está sendo utilizado aqui, podemos pensar num pré-secado e aí utilizar uma tecnologia intermediária entre o pasto e a silagem, que é uma possibilidade que se tem, é um alimento que tem qualidades e que tem o seu uso no dia a dia dentro do sistema de produção. E, finalmente, nós podemos pensar também na utilização desse material como silagem de planta inteira. Se nós pensarmos na utilização desse material como silagem de planta inteira, ou como pré-secado, nós ainda temos uma vantagem bastante interessante, que está associada à liberação da área do cedo, pois em outubro nós estaremos colhendo esse material e colocando ele no silo. Outro aspecto importante que nós precisamos avaliar, e que é extremamente relevante na produção de leite, é a qualidade desse material. Nós temos pastagem com alto potencial de produção de leite, mas nós temos também alimentos conservados, tanto no pré-secado, como na silagem e até mesmo no grão, que têm uma alta qualidade e que agregam qualidade suficiente para garantir níveis de produção de leite nos períodos de escassez. O estande aqui do trigo está fantástico, foi pastado em duas oportunidades, já me deu uns belos litros de leite, e ainda vai dar uma boa produção de grão, de feno, de silagem. Então, é isso que eu quero, eu quero aumentar o número de safra na minha propriedade. Nós estamos, então, em uma área de trigo duplo propósito, que foi manejado justamente para a produção de pré-secado. Foi feito uma colheta, um corte, no dia 11 de agosto. Esse material foi posto em pré-murchamento e foi enfardado, passando por esse processo de armazenamento através dessas bolas. Essa área foi manejada, então, na sequência, de forma de que esse mesmo trigo possa ser utilizado para a produção de silagem de trigo, planta inteira. E o meu sonho aqui é fazer três em um. E eu acho que este ano vai dar, porque eu fiz pastoreio, vou fazer bola, vou fazer semente de trigo, vou fazer palha de trigo, que as minhas vacas precisam. Então, eu acho que isso aqui tem tudo a fazer a propriedade crescer. Legenda Adriana Zanotto